A vaquejada começou e os paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar A autora é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não importa, adivinha quem ganhou Quando a vinha me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou e os paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar A autora é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não importa, adivinha quem ganhou Quando a vinha me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Vamos lá, vamos lá